Hoje eu vou trazer pra vocês livros que me enganaram, que são aqueles livros que a gente achava que ia gostar ou que a gente viu uma baita de uma propaganda, muita gente falando, aí quando a gente lê não é nada daquilo. Então, antes da gente começar, eu vou pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito e também me segue no Instagram que tem aqui na descrição o link. Vamos lá, o primeiro livro aqui, talvez você não venha concordar comigo, mas realmente não funcionou pra mim que é A Cidade dos Ossos, da Cassandra Clare. Meu, esse livro pra mim, quando eu li, tem muito tempo, tipo, muito tempo, quase 10 anos. Foi um sacrifício pra conseguir gostar dessa história e terminar essa história. E a premissa era muito boa, é uma história que tem vampiro, é uma história que tem anjo, é uma história que tem um monte de coisa interessante, assim, sabe? Esse mundo, esse universo me interessa bastante, mas pra mim essa história, eu acho que a Cassandra Clare, ela misturou muita coisa nesse universo, ela fez uma maçaroca de universos, de personagens, de elementos e acabou ficando tudo muito bagunçado, tudo... não é pouco explicado, mas eram coisas que não me convenciam muito, sabe? Por exemplo, as marcas que eles tinham no corpo eram coisas que eu achava, mano... E são vários livros, é uma coleção muito grande. E eu sei que tem vários fãs, eu sei que tem muita gente que gosta, mas pra mim não rolou, tanto que eu não li a continuação. Eu tinha até o segundo livro, eu até doei o segundo livro. Esse aqui eu só fiquei com ele porque significou muito pra mim, foi uma época que eu comecei a ler bastante livros, e esse aqui foi um dos primeiros. Mas, assim, não funcionou pra mim. Há quem diga que As Peças Infernais é muito bom, que é um spin-off, inclusive eu comprei o box no ano passado e eu pretendo ler. Dizem que é muito bom, tem Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico... Eu espero que eu não me frustre também, porque esse aqui me enganou. Se você não concorda, comenta aqui embaixo. Se você concorda, comenta aqui embaixo também. Agora, um outro livro aqui que eu tenho certeza que vão falar, vão falar que eu traí o autor ou algo parecido, mas eu falo a verdade. Eu amo o Stephen King, mas não são todos, todos os livros que eu amo e que me convencem, que eu mergulho, que eu indico pra todo mundo. E um dos livros que eu não indico é esse aqui, O Bazar dos Sonhos Ruins. A capa é linda, a capa é muito bonita. Parece que a premissa sinopse também parece ser muito interessante, porque é um livro de contos. E eu descobri também que eu não sou fã de livros de contos, eu não curto muito, sei lá, não sei porquê. E o Stephen King juntou vários contos de terror, vários contos mais pesados, contos com alienígena, com várias coisas. Mas pra mim não rolou muito e eu achei interessante. Esse livro me comprou pela capa e pelo nome, Bazar dos Sonhos Ruins. Eu achava que era uma história que iam ter contos, pelo menos contos, com sonhos horríveis, sabe? Aquelas coisas de sonhos que a gente tem e tal, mas os pesadelos não foi o que aconteceu. Não curti, algumas pessoas gostam desse livro, outras pessoas também não gostam, assim como eu. Mas é isso, não me convenceu. Outro livro que me enganou bastante, Publicidade me enganou bastante, As Pessoas Me Enganaram, A Sinopse Me Enganou, e a série que saiu na Netflix agora também me enganou, que é de Sombriossos, da Leigh Bardugo. Mano, eu tentei, tentei, tentei entender, me aprofundar, e aí eu li só esse primeiro e eu desisti, não continuei lendo. Esse Sombriossos é uma coisa, assim, que quando eu li atrás eu achei super interessante a história. Quando a Pan Gonçalves, na época, a Pan fretava muito essa história, eu me interessei e acabou que eu não gostei mesmo. Eu acho que a Leigh Bardugo escreve de uma maneira que eu não consigo entrar muito, não consigo me conectar e nem me aprofundar na história. É o modo que ela escreve, que pra mim acho que não funciona. É um universo que não me convence, uns elementos que não me convencem também, e que não me fazem comprar história. Morte Súbita também foi um livro que foi muito falado, porque foi assim que acabou Harry Potter. Os filmes também já tinham acabado, e aí veio esse da J.K. Rowling, Morte Súbita, que falaram que ia ser um baita drama, um livro muito bom. Eu lembro que quando eu andava no shopping, eu via nas livrarias, isso aqui tava nas gôndolas, tava na vitrine. Uma propaganda gigantesca. Aí falaram também que ia sair uma série. A série, o livro é tão ruim quanto a série, tanto que talvez você aí em casa nem deve ter ouvido falar nessa série, nem deve ter assistido. Mas assim, tem gente que curtiu, achou legal, mas pra mim não rola. É um livro de 500 páginas, que não acontece nada. Só fala de um marasmo de um bairro, de uma cidadezinha pequena. Então vai contando um pouco de algumas famílias, alguns personagens ali daquele meio. Mas é muito marasmo. Muito marasmo. E aí tem a personagem, que é uma assistente social, se não me engano. E aí ela procura, ela fica meio que vigiando a vida de uma adolescente que não vai pra escola, que se envolve com umas coisas. E assim, não te leva a nada a história. Não te leva pra nenhum lugar. Então não gostei. Me enganou também, Morte Súbita. Outro livro que me enganou também, inclusive esse livro aqui, não sei se tá cancelado, é um pouco mal falado, mas a premissa era interessante e também teve muita propaganda desse livro, antes da série, né? Antes do filme. E aí eu fui, eu falei, eu vou ler esse livro aqui, que o pessoal tava gostando muito. Nossa, que thriller, que não sei o que. Não me comprou. Me enganou também, porque não tem tanto thriller e é aquela mesma história de sempre. É uma mulher que tá em algum lugar e ela é fracassada, ela é viciada em álcool e ela presencia um crime e ela tenta se envolver nesse crime aí pra desvendar ou pra entregar o culpado. Cara, já deu, eu acho assim, já deu essa vibe de livros, de histórias, sabe? A mulher no trem, a mulher na janela, a mulher na cabine, não sei aonde, a garota no lago, a garota não sei o que, acho que é a garota no trem, na verdade. Todas têm a mesma premissa e isso me enjoa muito, é um thriller que me enjoa e não dá pra mim, não rola. Esse é um dos que tá na lista que me enganou, foi muito. Outro livro que me enganou, agora esse é antigo, talvez você não conheça, que é Temporadas de Acidentes, Temporada de Acidentes, da Moira Fowley Doyle. É um livro um pouquinho antigo, então se você começou a ler agora, teve, tá nessa vibe, nesse hype de livros, você não vai conhecer esse aqui, mas esse livro foi falado bastante lá em 2014, 2015, e é uma história até que é interessante a premissa, né? A história de uma família que tem, uma vez por ano, a temporada de acidentes. Então todos os membros da família se acidentam num determinado momento do ano, num mês, eu não sei se é agosto, setembro, e aí eles sabem que tá chegando essa época e eles tomam o maior cuidado do mundo, eles não saem de casa, eles protegem a casa. E os acidentes que acontecem, é tipo, cair da escada, quebrar um braço, quebrar um osso, coisas desse tipo, mas não foi uma história muito interessante. A premissa era muito boa, a premissa tinha me comprado, mas a história não, porque eu já tinha chegado, já tinha passado da página 100 e ainda não tinha me convencido nada, não tinha me conectado, não tinha me aprofundado na história, nem falado, meu, quero saber o que vai acontecer. Não aconteceu. Então esse aqui é o que entra pra lista também. Próximo, esse aqui é clássico, eu talvez vou ser julgado nesse vídeo, mas Laranja Mecânica não me convenceu, me enganou bastante, eu sei que isso é um clássico, eu sei que muita gente fala muito bem, eu sei que isso aqui faz parte de uma literatura, assim, muita gente fala no mundo inteiro, mas é uma leitura muito difícil, é uma leitura muito complicada, eles têm o próprio dialeto, umas coisas meio, eu sei que, por exemplo, eu li Duna, são 600 e poucas páginas de um livro muito denso e que tem o próprio vocabulário, mas eu li com muito gosto, com muita vontade, mas esse aqui eu não curti, fora que tem umas coisas muito pesadas que eu achei, que eu falei, meu, que coisa, que situação, e aí eu comecei a me sentir mal lendo, e aí eu já estava meio que desanimado, comecei a me sentir mal, tinha coisas que eu não estava entendendo, aí você tem que ler e ir lá atrás no glossário, ver qual o significado das coisas que eles estão falando, então assim, para mim não rolou, é um classicão, mas para mim, nem o filme eu vi, para você ter uma ideia. O penúltimo livro aqui é também do Stephen King, que foi Joyland, que foi um livro assim, já tinha, era um hype já, em 2015, muita gente falava, muita gente lia, gostava, e eu falei, nossa que capa bonita, que premissa interessante, um fantasma que fica perambulando por um parque de diversões, olha só, que história, essa história não te compra, você que gosta de, se você gosta de terror, se você gosta de suspense, isso aí te compra, mas aí eu fui ler, eu li no Halloween de 2020, época de pandemia, fiz, juntei vários livros de terror para ler, e aí esse aqui, era um, dois, eu comprei, foi baratinho, e eu nem tinha esse livro, eu comprei porque eu queria ler no Halloween, porque falaram que era muito bom, e tinha fantasma, comprei, li, eu li em, sei lá, dois dias, e foi assim, uma tristeza, me enganou muito, me enganou muito gente, porque desculpa dizer, eu vou com muita sede ao pote, para ler algo, que está falando que tem, fantasma, que tem algo que assombra, um parque de diversão, então o que você espera? Pois é, fica aí a sua interpretação, no que, foi, além de ter sido lento, a história, te levou para um outro lugar, te levou para um outro rolê, para outros personagens, entendeu? Que são personagens cativantes, entendeu? O personagem principal, ele é muito cativante, eu curti muito ele, mas a história, me levou para um outro lugar, que eu não gostei, entende? Se é que me entende, antes que eu comece a dar spoiler aqui, então assim, Jolly foi um livro que, não me comprou, me enganou muito, fiquei frustrado, e fiquei triste, porque a história, o King tinha faca e o queijo na mão, e, ele não utilizou. Agora o último livro, que eu vou mostrar para vocês aqui, é Nona Casa, esse livro eu comprei no ano passado, acho que saiu em 2021, a capa é muito bonita, tem uma cobra, é todo dark assim, né? E aí conta a história de quê? De uma universidade, de uma menina que vai para uma universidade, e lá ela descobre que nessa universidade, tem umas casas lá, é uma irmandade, como tem costume lá nos Estados Unidos, e aí ela descobre que tem irmandades que envolvem, que se envolvem com bruxaria, com magia negra, com ocultismo, várias coisas vão acontecer, então a premissa já é interessante, não é? Bruxaria, feitiçaria e tal, eu falei, pô, é um terrorzão, não é um terrorzão, não é um terrorzão, é quase uma fantasia do que um thriller, ou um terror, ou um horror, sei lá como você prefere dizer. E é mais um livro da Leigh Bardugo, então o que eu poderia esperar? De um universo que eu não ia entender, assim como eu falei aqui nos primeiros livros, que é Sombriossos, que é um universo meio complexo, uma escrita meio assim, que não encaixa direito uma coisa na outra, então para mim não rolou. Então eu descobri que eu não curto os livros da Leigh Bardugo, eu não curto, e sem contar também, isso aqui eu leio de boa, mas para algumas pessoas, algumas pessoas não gostaram, porque tem coisas muito pesadas. Assim como Joyland, é uma outra história, que a autora tinha a faca e o queijo na mão para se tornar um dos melhores livros de terror, ou thriller, de 2021, e ela jogou tudo pela janela. Então assim, infelizmente, talvez seja a escrita mesmo, que não tenha me agradado, ou algo parecido, o universo ali, que ela criou. Enfim, eu descobri que eu não gosto dos livros da Leigh Bardugo, então eu não vou ler mais. E é isso. Bom gente, esses foram os livros, aqui eu vou pegar para mostrar para vocês, esse aqui foram os livros, que me enganaram, os livros que eu achava que ia funcionar, que eu comprei, doido para ler, e não foi nada daquilo que eu imaginava. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, comenta aqui embaixo, se você leu algum desses, e concorda comigo que te enganou também, tá bom? Que aí a gente vai conversando melhor. Beleza? Ou também comenta aqui, se valeu a pena ter lido para você, e por quê? Aí eu quero saber, tenta me convencer. Então eu vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever no canal, e me procura lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui, que lá eu posto bastante coisa. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Fui!